Lemos em Lucas capítulo 2, mas desta feita nós vamos nos concentrar no verso 8 até o verso de número 20 Adorar a Deus neste dia, nesta noite, com a igreja, é como que um prelúdio daquilo que vai ser nos céus Quando nós estaremos na presença do nosso Redentor para sempre e sempre Já é uma delícia aqui, imagine como será naquele grande e glorioso dia Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo conforme o registro de Lucas capítulo 2 versículo 8 ao versículo de número 20 Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor O anjo porém lhes disse Não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor E isto vos servirá de sinal Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial Louvando a Deus e dizendo A igreja comigo Glória a Deus nas maiores alturas E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem E ausentando-se deles os anjos para o céu Diziam os pastores uns aos outros Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino Todos os que ouviram Se admiraram das coisas referidas pelos pastores Maria porém guardava todas estas palavras meditando-as no coração A igreja comigo Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus Por tudo que tinha ouvido e visto como lhes fora anunciado Amém Pode assentar os irmãos E minhas irmãs também Os efeitos da mensagem do nascimento do Salvador Eu me emocionei quando fui assistir ao filme com o meu filho Caçulinha, o João, o Rei Leão Eu me emocionei Acho que estou ficando velho Estou me emocionando facilmente Mas me emocionei com a cena quando o reino animal E quando no alto de um penhasco O que eu vou chamar aqui O sacerdote pegou o bebê leão E ergueu o bebê leão E todo o reino animal se curvou E todo o reino animal O vacionou o nascimento do reino leão É verdade que se por um lado O nascimento do reino leão provocou aquela reação Aqueles efeitos Naquela bicharada toda Por outro lado também Nós precisamos de dizer Precisamos dizer Que havia um reino de trevas Onde viviam as hienas Hostis ao reino do rei leão Que viviam à margem do seu governo À espreita Esperando oportunidade para atacar De modo hostil e violento Bem como havia também no seio da família Um homem vil Um homem maligno Nós vemos essas reações Esses efeitos portanto Com o nascimento do rei leão Se por um lado irmãos Nós olhamos para essa cena E assistimos a este filme Com os nossos filhos E quem sabe para alguns aqui com seus netos Em que nós vemos esses efeitos E essas reações contrárias Por outro lado é correto dizer também Que sempre houve por parte de um povo O aguardar de um nascimento de um rei De um rei que foi prometido De um rei cujo reino é eterno Não tem fim É permanente É um reino de justiça É um reino de paz É um reino de amor É um reino de poder E com quanto haviam muitas pessoas Que aguardavam a chegada deste rei Entretanto quando efetivamente Este rei chegou Reações paradoxais aconteceram Efeitos diversos aconteceram na sociedade Aconteceram nos céus Aconteceram na terra Com a chegada do rei Dos reis E o senhor dos senhores Aquele a quem Deus tinha prometido Jesus Cristo nosso senhor Razão do nosso encontro Razão do nosso ajuntamento Aqui nessa noite O nascimento do nosso salvador Meus irmãos A luz Dos evangelistas Nós vamos perceber Que há mobilização nos céus O nascimento do salvador Daquele que se encarnou Mobilizou os céus Anjos saíram como portadores De boas novas Para comunicar o nascimento Do salvador Uma milícia de anjos Do coral celestial Do grande coro celestial Desceu para cantar E exaltar a Deus Por ocasião Do nascimento do salvador Jesus Cristo Mas se por um lado Nós vemos essa cena Impactante Deste encontro dos céus Com a terra Nós vemos Que na terra também Há uma mobilização Nós vemos A luz da bíblia Que os magos Caminharam Por dias Quilômetros Porque Viram o sinal E seguiram o sinal Da estrela E foram a Jerusalém Com seus presentes E prostraram-se Diante do rei Dos reis E adoraram Ao rei dos reis Os pastores Que receberam Em primeira mão A notícia Nos campos Onde eles estavam Eles ficaram Maravilhados Eles foram Ao mesmo tempo Assaltados De temor Há uma mobilização Nos céus E na terra O encontro De uma milícia celestial Com homens Simpleses Que ouvem Que veem Que ficam Maravilhados Com a mensagem E com a pessoa Do Senhor Jesus Cristo Nesse texto Que nós lemos Em que estes homens Foram surpreendidos Quando eles cumpriam Com seu dever Com a sua função Homens que viviam Ao relento Durante a noite Zelosamente Dedicados Cuidando dos rebanhos Cuidando dos rebanhos E acreditam-se Que esses rebanhos Bem provavelmente Eram rebanhos Que eram cuidados Para ser dedicados Aos sacrifícios Eles não Trabalhavam Para um proprietário De rebanhos Para o seu bel prazer Eles cuidavam De rebanhos Para uma finalidade Muito nobre Muito embora A função De um pastor Não fosse nobre Não fosse reconhecida Dentro daquele contexto Social Não era bem quisto Os pastores Muito embora Deus receba O título De ser o pastor Do seu povo E o Senhor Jesus Cristo Mesmo disse ser ele O bom pastor Mas exercer Essa função Naquele contexto Não era Não tinha a ver Com nobreza Mas lá estavam Esses homens Noites a fios Durante o dia Enfrentando O sol O calor do sol A noite O frio Eles estavam ali E eles então Naquela noite singular Da história Da humanidade Eles são então Visitados Por anjos Ou por um anjo Do Senhor Que desceu Até onde eles estavam E a glória Do Senhor Brilhou A glória do Senhor Dominou aquele cenário E eles ficaram Amedrontados Eles foram assaltados Com grande temor Diante daquilo Que eles viram Meus irmãos Porque não era O brilho dos anjos Porque não era A luz dos anjos Não era O fulgor dos anjos Era o fulgor do Senhor Com a presença Dos anjos E o anjo Percebendo O portador Dessa boa notícia Percebendo Que estes homens Estavam assaltados Por grande temor Aquieta O coração Deles Dizendo Não tem mais Ah irmãos A voz celestial Ela vem Para nos comunicar Boas novas E aquietar O nosso coração Inquieto O nosso coração Que as vezes Fica amedrontados Até por conta Da nossa fragilidade Mesmo em face Da presença De Deus As vezes Nós ficamos Apavorados E Deus E Deus Então por meio Dos seus Seres angelicais Por meio Desse portador De boa nova Diz Não tem mais É que hoje Eu vos trago Boa nova Boa nova De grande Alegria De grande Alegria Não é qualquer Boa nova É uma boa nova De grande Alegria Diz o texto Que o será Não só para vocês Que recebem Em primeira mão Mas para Todo o povo E aí ele diz Qual é a boa nova De alegria É que hoje Vos nasceu Na cidade De Davi O salvador Que é Cristo O Senhor Eu posso ouvir um amém? Amém Glória a Deus Nasceu Na cidade De Davi O salvador Que é Cristo O Senhor O prometido O herdeiro Legítimo Do trono De Davi Que não só Veio Para salvar Para cumprir A promessa Mas também Veio para Nos governar Veio para Ser Senhor Da nossa vida Veio para Que nós Pudéssemos Nos curvar Diante dele Reconhecê-lo Como o Senhor Da nossa existência Porque quanto mais Nós achamos A Cristo Disse o Isber Nós mais livres Estaremos Quanto mais Estivermos Subjugados Sob o governo Sob o governo Sob o governo De Cristo Mais livres Nós seremos Ele veio para salvar Mas veio também Para governar A nossa vida Dirigir a nossa história Nossos passos Nossa escolha Nossa decisão Ele veio para governar Porque Ele é Senhor Porque Ele é Senhor Meus irmãos E os anjos Ou o anjo Esse portador De boa nova Dá um sinal Para que eles Compreendam Para que eles Percebam E cheguem Com exatidão E percebam Também A exatidão Daquilo que O anjo Está falando O sinal É este Encontrareis Uma criança Em volta Em faixas E deitada Em manjedoura E subitamente Diz o texto Que enquanto o anjo Dizia essas coisas Apareceu Então Com o anjo Uma multidão Da milícia celestial Um verdadeiro Exército Não para guerrear Mas para anunciar Boa nova De salvação Para glorificar A Deus Nas campinas Ali onde os pastores Estavam E eles então Cantavam Em alto E bom som Glória a Deus Nas maiores alturas E paz Na terra Entre os homens A quem Ele quer bem Os anjos Vê irmãos Aqueles seres Celestiais Os anjos Escutam Aquelas canções Impactantes Que fazem Com que os pastores Compreendam Que a glória Deve ser tributada Só ele Só Deus Que enviou O seu filho Jesus Jesus E então Contemplando Essa cena E ouvindo Essas verdades E ausentando E ausentando-se Deles Os anjos Para o céu Os pastores Não protelam Eles querem Imediatamente E é isso Que o texto Diz Ausentando-se Deles Os anjos Para o céu Diziam Os pastores Uns aos outros Vamos até Belém E vejamos Os acontecimentos Que o Senhor Nos deu a conhecer E o texto Diz assim Foram apressadamente Saíram de galope As carreiras As pressas E acharam então Tal como o anjo Havia dito Maria José A criança Deitada Na manjedoura Do jeitinho Que o anjo Havia falado E daí Meus irmãos Diante disso tudo Nós vemos aqui Pelo menos Quatro efeitos Que eu quero considerar A partir do versículo 17 Na vida dos pastores E na vida de Maria E quem sabe Nessa noite Os efeitos Da mensagem Do nascimento Do salvador Possa também Efetuar mudança Nos nossos corações Nessa noite Possa mudar As nossas atitudes E levar-nos Para uma adoração Tal como estes homens Aprenderam E se posicionarem Como verdadeiros Adoradores Do Senhor Nosso Deus E aqui nós vamos Então Ao primeiro efeito Da mensagem Do nascimento Do salvador Que está no versículo De número 17 E vendo Diz o texto aí Divulgaram O que lhes tinha sido Dito a respeito Deste Menino Meus irmãos Estes homens Que apressadamente Correram A procura Para chegar no lugar E não poderia ter Naquele contexto Outra criança Tal como a descrição Que havia feito o anjo Chegando lá Havendo Diz o texto Que estes homens Pastores Homens simples Tornaram-se Em primeira mão Os primeiros Divulgadores Da mensagem Do nascimento Do Senhor Jesus Cristo Eles que sempre Foram homens Zelosos Eles que sempre Foram homens Cumpridores Dos seus deveres Cuidando dos rebanhos Que estavam ali Para uma finalidade Nobre Eles correram Para ver Aquele que haveria De receber O título De ser O Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo E tendo Contemplado Então O nosso amado Salvador Envolto em faixas Deitado Numa manjedoura Talvez os seus pais Em pé Olhando para ele Como que Boca e abertos Estasiados Com aquilo que eles Ouviram Há algum tempo E tendo a concretizão Da promessa de Deus Os pastores Olham Contemplam E ver a exatidão Daquilo que o anjo Falou E a partir de então Eles passam A divulgar Esta mensagem Oh meus irmãos Ninguém que tenha Encontrado O Senhor Jesus Realmente Ninguém que tenha Encontrado Jesus Verdadeiramente Fica de lábios Cerrados Quem encontra O Senhor Jesus E quem é encontrado Por Jesus Torna-se Divulgadores Da mensagem Porque não existe Nada mais nobre Conformosos São os pés Daqueles que Anunciam Boas novas Eles se tornaram Divulgadores É o primeiro efeito Da mensagem Sobre o nascimento Do Salvador Jesus Cristo O segundo efeito Da mensagem Do nascimento Do Salvador Jesus Cristo Nós a encontramos No versículo 18 Diz assim o texto Todos os que Ouviram Se admiraram Das coisas Referidas Pelos pastores Aqueles homens Que assumiram A postura De anunciadores Do nascimento De Jesus O Salvador Que é Cristo O Senhor Eles não anunciam Outra coisa Senão aquilo Que eles ouviram E aquilo que eles Veem com seus próprios olhos E eles então Diligentemente Passam a Contar E a falar Com outras pessoas E todos Todos Indistintamente Ouviram E ficaram como que Maravilhados Eles não estão Maravilhados Porque os anunciadores São pastores Talvez eles pudessem Pensar assim Como que homens Simples Anunciam Coisas Tão nobres Verdades Tão sublimes Tão alentadoras Que trazem Tanto conforto Que traz esperança Para o coração Eles estão Admirados Com a Mensagem E talvez Quem sabe Porque irmãos Ouvir histórias De pessoas Simples É uma coisa Encantadora Como que eles Nos envolvem Eles estão Ouvindo E talvez Eles quisessem Os corações Quisessem Fala um pouco mais Fale um pouco mais Conte-nos um pouco mais Eles estão Maravilhados Estasiados Felizes Por conta Daquilo que eles Escutam Por meio dos lábios Dos pastores Porque o que eles Escutam Tem a ver Com o Salvador Jesus Cristo Com o Redentor Da nossa vida Com aquele que haveria De vir Como de fato Veio Para nos salvar Ah, meus irmãos A mensagem Que nós Anunciamos Que não é nossa Que veio dos céus Para nós Na terra Precisa gerar Em pessoas Que nos escutam A admiração Pela mensagem Eles não tem Que ficar admirados Conosco Eles não tem Que ficarem Admirados Com a nossa Performance Com a nossa Retórica Com a nossa Oratória Tem que ficar Maravilhados Com a mensagem Anunciada É ela que importa É ela que faz A diferença É ela que Transforma os corações É ela que Traz vida Para o perdido Dois efeitos Dois efeitos Nós já vimos O primeiro efeito É que ela Levou aqueles homens A se tornarem Divulgadores Da mensagem O segundo efeito É que eles Anunciavam a mensagem E as pessoas Ficavam admiradas O terceiro efeitos O terceiro efeito É visto na mãe Do salvador Jesus Cristo Está no versículo 19 Maria porém Guardava Não algumas palavras Irmãos Todas estas palavras E o que é Um divisor de águas Meditando-as No coração A mãe do Senhor Jesus Cristo Aquela Que Deus Havia escolhido Para A realização A concretização Desse plano Maravilhoso De redenção No meio De tantas Outras moças Essa virgem Que foi Arregimentada Pela graça De Deus Escolhida No meio Em meio A muitas outras Ela Desde o início Ela tem escutado Da parte De Deus Por meio Do ser Angelical Diz o texto Que essa mulher Jovem mulher Piedosa mulher O que ela Escuta Da parte de Deus Ela guarda No coração Ela faz Do seu coração Um recipiente Nobre Para guardar Uma mensagem Nobre Mas mais Do que guardar A mensagem Ela fica Ruminando Aquelas verdades Ela fica Meditando O tempo todo Naquelas verdades Na grandeza Daquelas verdades Na nobreza Das boas novas De grande Alegria E eu pergunto A você Nessa noite Como que você Tem lidado Com a mensagem Que você escuta Como que você Relaciona-se Com a verdade Que você escuta Será que Numa linguagem Coloquial Ela entra No ouvido E sai no outro Ou ela tem Encontrado Um espaçozinho No seu coração Ela tem Encontrado Um espaço No seu coração Para lhe trazer Alento Para santificar A sua vida Para mudar A sua história O seu modo De ser O seu modo De agir Essa mulher Guardava Todas as palavras Os irmãos E meditando As no coração Constantemente Continuamente São efeitos Que aconteceram Naquele momento São efeitos Que ainda Continuam Realizando Seus propósitos Nas vidas Das pessoas De homens E mulheres Os efeitos Da mensagem Sobre o nascimento Do salvador Em primeiro lugar Levou Os pastores A divulgar A mensagem Levou A pessoas Ficarem Admiradas Com a mensagem Levou Maria A meditar Na mensagem E em último lugar Em quarto lugar O efeito Da mensagem Sobre o nascimento De Cristo Redundou Em adoração Versículo De número 20 Voltaram Então os pastores Glorificando E louvando A Deus Por tudo Que tinham Ouvido E visto Como lhes fora Anunciado Anunciado Meus queridos Irmãos Estes homens Que eram Homens piedosos Que estavam Que estavam envolvidos Com funções Que embora Não fossem Reconhecidas E aplaudidas Nem daquele contexto Entretanto Cuidando de coisas Nobres Eles sabem A importância Disso Eles Viram Os anjos E ouviram Os anjos Cantando Verdades Acerca de Deus E tendo Encontrado O Senhor Jesus Cristo E tendo Estado Com o Senhor Jesus Cristo O Rei Dos Reis E tendo Escutado Tudo aquilo Que eles Escutaram Isso não Podia Produzir Outro Efeito Senão Numa Verdadeira Adoração Uma Adoração Jubilosa Uma Adoração Regada De louvores Que são Dirigidos A Deus Porque Verdadeiramente Aqueles que são Alcançados Com a mensagem Acerca do Nascimento Do Senhor Jesus Que compreenderam O propósito Da vinda Do Senhor Jesus Que compreenderam Por que o Senhor Jesus Veio ao mundo Com a finalidade De salvar-nos Não nos resta Outra postura Outra atitude Senão A de Adoração Em que Isso gera Esse fruto Em o nosso coração Mudando as nossas Predisposições Para o pecado E para a adoração De ídolos E canalizando As nossas disposições Para a adoração Aquele que é vivo E verdadeiro Estes homens Portanto Refazem o caminho Voltam para as suas atividades Mas eles voltam Cantando Eles voltam Louvando Eles voltam Glorificando Ao Senhor Deus Por tamanha E gloriosa Mensagem Que eles ouviram Porque quem Encontrou o Senhor Jesus Cristo Quem ouviu A linda Mensagem Da Boa Nova De grande Alegria Se torna Proclamador Se torna Uma pessoa Que fica admirado Com a mensagem Se torna Uma pessoa Que medita Na mensagem Mas mais do que isso Se torna Um adorador Um adorador Do Deus vivo Do Deus Que nos amou Com amor eterno No Deus Que com benignidade Nos atraiu No Deus Que já provou Lá na cruz O seu grande E sublime Amor Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Seu Filho Unigênito Para que todo Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida Eterna Eles voltam E eu penso Que eles vão Como que pulando Juntos Como menino Caminhando Por uma campina Como meninos Caminhando Felizes E os seus lábios Não podem Destilar outra coisa Senão Louvores a Deus Glorificação A Deus A adoração Ao Senhor Nosso Deus O Messias Nasceu O Salvador Já veio O Cristo Senhor Veio para Nos salvar O Emmanuel O Deus Conosco O Deus Que se encarnou E habitou Entre os homens Lá estavam Aqueles homens Diante dele Ouvindo Essas mensagens Ou essa mensagem Gloriosa O nascimento Do Senhor Jesus Cristo Irmãos Mexeu com toda A estrutura Daquela sociedade Então Mexeu com os corações Daqueles que ouviram Tanto para reagirem Positivamente Respondendo O chamado Evangelho Como também Provocando Aqueles que Hostilmente Se opuseram Ao Senhor Jesus Cristo Aqui estamos Nós Uma multidão De pessoas De homens De mulheres De moços De moças As nossas crianças Estão neste lugar E o que a mensagem Vai provocar No seu coração Hoje O que ela está Mexendo com a sua vida Nesta hora Quais as coisas Que precisam Ser alteradas No seu coração Quais os efeitos Da palavra Na sua vida Meu querido irmão Nesta noite O que a boa nova De grande alegria Tem efetuado No seu coração Ela tem feito Com que você Anuncie Divulgue A mensagem Para outros Que ainda não Ouviram Elas tem feito Com que você Fique admirado E ao anunciar As mensagens Ou a mensagem As pessoas também Fiquem admiradas Com a mensagem Elas tem levado Você A meditação A uma reflexão Profunda Dessa verdade Que vem a calhar No seu coração Que vem a brigar Na sua alma Que vem fazer Parte da sua vida O que a mensagem Tem feito Em seu coração Essa mensagem Tem feito Com que você Depois Que a ouviu Tem feito Com que você Adore Só a Deus Tem feito Com que você Entenda Que você Não pode Se curvar Mais diante Dos ídolos Tem feito Com que você Compreenda Que você Não pode Mais abrigar Os ídolos Do coração Que Deus Não aceita Isso Que Deus Quer a sua vida Por inteiro Completamente Tem feito Tem feito Com que você Tribute Glória a Deus Essa é uma oportunidade De Deus Para nós Nessa vida E eu Espero E eu espero Que nenhum De nós Saia deste lugar Nessa noite Sem nos agarrarmos Profundamente A essas verdades Tomando uma decisão Ô meu irmão É inadmissível Você que Ouviu a mensagem Você que Professa a mensagem É inadmissível Que você não divulgue A mensagem do evangelho Isso é inadmissível Isso é inaceitável Você precisa Urgentemente Você precisa Diligentemente Tomar uma decisão Nessa noite Formar um compromisso Diante de Deus Falar Deus Me dê coragem Me dê alegria Para apressadamente Anunciar Essa mensagem A outros Aos meus familiares Aos meus amigos Aos meus vizinhos Aqueles com quem Eu convivo Deus Mas também Ela precisa Desaguar Nesse efeito Da admiração Do entusiasmo Do deleite De ler e ouvir E se apegar E falar Quão deleitoso É ouvir Essa mensagem Ela tem que levar você A guardar A praticar A obedecer A voz do Senhor E ela precisa Nos levar Para uma adoração Jubilosa Alegre e feliz Aquele que é Senhor da nossa vida Que Deus nos abençoe Que Deus abençoe A família IPG2 Que Deus abençoe A sua família Que veio aqui Nessa noite Que Deus alcance A sua casa Que os efeitos Do nascimento De Jesus Cheguem na sua casa De um modo Positivo Para você se curvar Diante do rei da glória Em nome de Jesus Amém Amém